Senhor Presidente, senador Helmano Ferro, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, V. Exª, Sr. Presidente, V. Exª é um fenômeno da política do Piauí, pelo que eu tenho me informado de vice-prefeito, prefeito e depois senador. Então, é uma trajetória de alta velocidade. Parabéns. Sr. Presidente, V. Exª, Sr. Senador Helio, eu vou afirmar aqui algo que vai surpreender os que estão nos ouvindo e os que estão nos assistindo e V. Exª. Eu sabia que o Brasil tem a maior fronteira com a França. O Brasil tem uma fronteira extensa de mais de 600 quilômetros com a França e com a União Europeia. Isso é algo que parece bizarro, parece estranho, mas é verdadeiro. A fronteira do Brasil com a França fica exatamente no norte do país, na fronteira do meu estado, do Amapá, com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um departamento da França. E, em função dessa vizinhança, é que já é uma vizinhança histórica e, em alguns momentos, conflituosa. A Folha de São Paulo, da semana passada, faz referência à ponte binacional construída sobre o rio Ayapoque, construída pelo governo francês e pelo governo brasileiro, numa parceria. E essa ponte foi concluída em 2011 e, até agora, é uma ponte que não une os povos. É uma ponte que não tem utilidade nenhuma, porque as razões eu vou dar em seguida. Mas eu gostaria de falar sobre essa relação do nosso país com a França, que é uma relação, como eu falei, entre tapas e beijos. E eu vou começar lá de trás, de 1895, para que a gente possa entender o significado dessa ponte conclusa, mas que não é utilizada. Nós conseguimos, depois de muitas, de alguns conflitos, inclusive de confrontos, construirmos uma ponte que une dois pontos, não é? E que estabelece uma relação de amizade mais profunda entre os povos. No dia 1º de maio de 1895, na pequena vila do Amapá, um cidadão chamado Francisco Xavier da Veiga Cabral, de apelido Cabralzinho, rechaçou uma invasão francesa sob o comando do capitão Lunier. Esse fato foi o mais radical da questão contestada do Amapá, que foi resolvida somente cinco anos mais tarde. Na verdade, esse fato deu origem a um intenso debate e a conclusão sobre essa região contestada, que vai da margem direita do rio Oiapoque até a margem esquerda do rio Araguari, e praticamente a metade dos 144 mil quilômetros quadrados que compreende hoje o estado do Amapá. E essa região, disputada pela França de um lado e pelo Brasil de outro, essa disputa começa no século XVII e se estende até o dia 1º de dezembro de 1900, quando o Barão do Rio Branco, um diplomata cuja história escreveu momentos importantes nos anais do Ministério de Relações Exteriores, e ele, então, conseguiu convencer a comissão formada pelo governo suíço de que essa parte do território compreendido, esses dois rios, pertenciam de fato ao Brasil. Cabralzinho, que rechaçou essa invasão, foi considerado herói nacional pelas Forças Armadas, e ele ganhou o título de General Honorário do Exército Brasileiro e pela maçonaria a qual Cabralzinho era membro. E ele foi recebido em São Paulo e andou em carro aberto, recebido como herói. Então, essa situação de conflito e de disputa por esse pedaço da Amazônia, um pedaço riquíssimo da Amazônia, foi resolvido com o laudo suíço, expedido pelo presidente Walter Hauser, da Suíça, como já falei, em 1º de dezembro de 1900. E aí o Brasil passa a ter conquista esse espaço geográfico e integra ao estado do Pará, na época. Olha, de 1895 até 1995, essa região vizinha, e tão próxima, os povos que viviam de costas uns para os outros. Não imagine um conflito que se resolveu em 1900, terminou se estendendo e manteve uma indiferença entre os moradores daquela região e são moradores vizinhos com problemas muito semelhantes à fronteira entre os dois países, ali há uma circulação não só de pessoas, mas também de todo tipo de transmissão de doenças. O mosquito da malária não usa passaporte para atravessar de um lado para o outro, nem da dengue, e agora da chingungunha que veio pela Guiana e entrou. Então, esses insetos, eles não têm passaporte, eles passam direto. agora é preciso que essas populações se juntem para cooperar e para combatê-las. Então, a partir de 1995, eu assumi o governo do Amapá. E eu lembro que, na época, nós decidimos, então, buscar uma aproximação com a Guiana Francesa e com a França. E eu fui convidado para participar de um seminário sobre doenças tropicais. E desci, então, em Cayena e procurei as autoridades, as autoridades francesas, com a proposta de definirmos uma cooperação entre os dois estados vizinhos. Só que nós esbarramos numa dificuldade legal porque o Brasil ainda não tinha renovado o seu acordo de cooperação com a França, que estava estremecido desde o período da ditadura. A França não teve uma relação, digamos, fraterna com o Brasil em função da violência praticada pela ditadura, pelas torturas praticadas nos porões da ditadura naquela época. Então, a França se retraiu. E só, então, a partir de 1995, 96, com a ascensão de Fernando Henrique à presidência da República, se restabeleceu, então, as conversações com a França e eu estive na Guiana em setembro de 1995, nesse primeiro encontro e sugerindo, e encontrei lá um parceiro de primeira hora que era o governador da Guiana, que é o presidente do Conselho Regional. A França é muito diferente, o sistema político deles é completamente diferente, para o brasileiro, às vezes, é difícil de entender. Mas o meu homólogo seria Antoine Caram, que era o governador da época e com o qual nós nos entendemos muito bem. E daí, então, passamos a construir essa aproximação. E quando o Itamaraty discutia com o Ministério de Relações Exteriores da França a renovação do acordo de cooperação, nós pedimos para participar, as duas regiões, pedimos para participar desse debate. E, finalmente, concluído o acordo, foi renovado em maio de 1996, e aí nós introduzimos uma cláusula, senhor presidente, uma cláusula sexta do Acordo Quadro de Cooperação Franco-Brasileira. No artigo sexto, nós incluímos, então, a possibilidade da cooperação regional. Fizemos um barco ali definitivo que permitia legalmente essa cooperação entre a Guiana, o Departamento Francês da Guiana e o Estado do Amapá. Em seguida, nós, eu tive vários encontros aqui no Ministério de Relações Exteriores e tivemos, então, fizemos uma proposta de um encontro entre o presidente Fernando Henrique e o presidente Jacques Chirac, e esse encontro, de fato, se efetivou, porque era a nossa intenção, depois da assinatura do Acordo Quadro, nós, então, assinamos um acordo de cooperação transfronteiriça, juntando as autoridades do Amapá com a Guiana para desenvolver uma série de projetos entre os dois estados regionais. Aí, então, nós introduzimos na Guiana a língua portuguesa, até porque a Guiana tem um em torno de 15% da sua população é de brasileiros, e era muito importante que introduzíssemos a língua portuguesa nas escolas da Guiana e também introduzimos a língua francesa nas escolas do Amapá e desenvolvemos cooperação científica de pesquisa, culturais e uma série de atividades tratando de aproximar os dois países. criamos um centro de cultura e de língua francesa no Amapá, que hoje tem uma importância grande, e homenageamos a primeira-dama da França, Daniela Mitterrand, menos por ser primeira-dama da França, mas porque ela representou desde a resistência francesa até a sua luta em defesa dos povos sem voz do mundo e principalmente em defesa da água, que ela tinha inteira razão defender o uso sustentável, correto, racional da água e ela faleceu já defendendo essas teses e por isso nós a homenageamos. Em 2001, nesse encontro entre Fernando Henrique e Jacques Chirac em 1997, entre vários acordos de cooperação, se decidiu construir a ponte sobre o rio Oiapoque e também pavimentar a BR-156 que vai de Macapá até Oiapoque e a estrada do lado da Guiana que vai de Reginar até São Jorge de Oiapoque. É uma estrada, um trecho curto, o nosso trecho era longo e aí então você vê que a estratégia de inserção do Brasil o que está por trás disso já tem algumas teses em cima de teses de doutorado em cima dessa ofensiva diplomática do Amapá em relação à França. Nessa época até 1997, 1998, o Amapá não participava de um grande programa do governo de então chamado Avança Brasil. O Amapá não avançava, estava fora, estava excluído e aí com a assinatura dos acordos de cooperação transfronteiriça e a assinatura do acordo franco-brasileiro o Amapá passou a fazer parte do programa Avança Brasil e pela primeira vez na história o governo federal coloca recurso para a construção de uma estrada de uma BR que é uma estrada federal. O primeiro recurso que chega para a construção dessa estrada é em 2001. Você imagina construir uma estrada federal com recurso estadual, era essa a lógica, porque como não estava nos programas federais, não tinha acesso a recurso. Em 2001, depois desses acordos, em 2001 foi celebrado finalmente, depois da decisão de 1997, se celebra o acordo de construção da ponte sobre o rio Oiapoque. Eu deixei o governo em abril de 2002, mas como parlamentar continuei a insistir no avanço das relações entre o Amapá e a Guiana francesa. Em 2005, foi promulgado o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Francesa sobre o projeto de construção da ponte sobre o rio Oiapoque. Em 2006, a Assembleia Nacional Francesa autorizou a construção da ponte sobre o rio Oiapoque. Neste mesmo ano, em visita oficial ao Brasil, o presidente da França, Jacques Chirac, mencionou em discurso a importância da construção da ponte sobre o rio Oiapoque. Finalmente, em 2007, foi promulgado o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Francesa relativo à construção da ponte rodoviária sobre o rio Oiapoque, ligando a Guiana francesa e o estado do Amapá. Aí eu volto para os dias de hoje. Na semana passada, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem sobre o título Brasil, aspas, abandona a ponte construída com a França e ainda tratou do assunto em um Brasil. Abandona a ponte construída com a França e no editorial a Folha de São Paulo trata dessa questão da ponte e com o título entre aspas Ponte Nada Pontual. O editorial começa com uma estocada certeira, abre aspas, atrasos na execução de obras se torna um deplorável hábito do governo brasileiro. Fecha aspas. Única ligação entre o Oiapoque no Amapá e São Jorge de l'Oiapoque na Guiana Francesa, a obra de 378 metros orçada em 61 milhões de reais e bancada pelo Brasil e pela França foi concluída desde 2011. Não possui, todavia, previsão para ser inaugurada, fecha aspas. O traçado continua bloqueado porque o governo brasileiro, agora imaginem, como é como é que a gente pode se apresentar no cenário internacional com tamanha irresponsabilidade? O Brasil não cumpre a sua parte do acordo porque, até agora, não concluiu o complexo aduaneiro com postos da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal IBAMA e Anvisa. A extensão que vai da rodovia da Bérgios 5 meses até a ponte está pronta. Foi refeita pelo governador Camilo Caperib que acaba de deixar o governo. No entanto, veja só, o Brasil está lá a ponte desde 2011, mas falta construir o prédio para a doana, falta construir o prédio para a Polícia Federal, falta construir o prédio para a Anvisa, só é o que falta. Os acordos de ir e vir já foram encaminhados pelo Itamaraty, seguro de veículo, tudo aquilo que implica para poder funcionar os nacionais nossos e a França e da França via nosso país. Tudo pronto. na França está tudo pronto desde 2011. Eles construíram todos os prédios, inclusive as moradias para os servidores, para os funcionários e os nossos até hoje. E nós não inauguramos essa ponte exatamente por isso. Inclusive, já tem até efetivo do lado brasileiro, mas não tem a estrutura. Agora, imagine nós ainda há pouco discutíamos sobre esse sucesso da China. A China era um país comunista, como todos nós sabemos. a minha geração, quando falava da China, as pessoas se benziam. Os terríveis comunistas, Mao Tse Tung, revolução cultural. Hoje, a China é admirada, é um sucesso global. O Brasil precisa se organizar para abrir as portas para o grande capital. e aí fica esse capitalismo capinga. A França abriu, se associou ao capitalismo e cresce entre 8% e 10% ao ano. Olha, um país comunista se associa ao capitalismo global e dá uma arrancada no desenvolvimento do seu povo. Nós temos as mesmas possibilidades de fazer isso. Agora, o que não dá é para agir com tamanha responsabilidade? Eu queria pedir atenção do ministro do transporte, da presidência da República. Isso é uma vergonha para o país. Como é que a gente constrói uma ponte de 60 e tantos milhões de reais e abandona? Uma ponte que vai unir as pessoas, que vai unir para permitir o ir e vir das pessoas completamente abandonado? Com esse nível de irresponsabilidade que dificulta, que atravanca, que atrasa o desenvolvimento brasileiro. Nós temos uma crise que se avizinha, uma crise que é uma crise política, essa está instalada, uma crise econômica. Qual é a saída da crise econômica? em 2008, desoneraram impostos, tomaram várias atitudes estimulando o consumo. Agora não tem mais isso. Agora nós precisamos de investimentos. Se a gente conseguisse fazer uma regra que os chineses fizeram, o capital viria para cá e a gente dá um sopro nesse país. O problema nosso é político. E eu finalizo por falar em problema político, nós precisamos fazer a reforma. Senhor presidente, aqui nesse plenário, na Câmara, em qualquer lugar desse país, todo mundo é unânime em assegurar que é necessário uma reforma política. Mas é preciso dar o primeiro passo. Para dar o primeiro passo é preciso um diagnóstico claro do que, como diz o senador Cristóvão, onde é que nós erramos? Porque a democracia, tornou esse país num espaço de 30 anos um país reconhecido, um país com projeção, um país infinitamente melhor do que era. A democracia teve muitos acertos, mas também teve alguns erros. E nós temos que identificar esses erros. Do meu ponto de vista, um dos erros da reconstrução do processo democrático foi a reeleição, a instituição da reeleição em 1997. Porque isso mudou a cabeça dos políticos, a reeleição, senhor presidente, mudou a cabeça dos políticos. Os políticos e os partidos passaram a pensar na reeleição. Eu lembro que na campanha do ano passado, a disputa era para quem conseguia fazer um sexto maior de siglas, partidário em função do tempo. As coligações, a grande preocupação era com as coligações. E aí, junta partidos antagônicos do ponto de vista político-ideológico. Não interessa se os partidos pensam de forma opostas, conflituosa, interessa, que se somem ali o tempo de rádio e televisão para poder ganhar a eleição. E depois que ganha a eleição, já não é mais a coligação, mas é a coalizão que interessa. Aí, na coalizão, entra também partido de todas as cores. E daí que esse sistema de governança no Brasil está esgotado. E aí que esse sistema promove o loteamento de cargos públicos. E não funciona porque o Estado brasileiro apresenta serviços precários para a sua sociedade. Então, eu considero um erro grave da reconstrução democrática na hora que nós instituímos a reeleição. Não custa nada agora reconhecer as nossas falhas. Não interessa. Eu, na época, era a favor da reeleição. Achava que era bom porque criava uma certa estabilidade. Mas, num país como o nosso, patrimonialista, clientelista, onde as leis não são respeitadas, a reeleição aprofundou a crise. Então, acho que chegou a hora da gente começar a reforma política pelo projeto simples. e esse projeto está tramitando aqui, da senadora Alice da Mata, com quem eu conversava ainda há pouco, o projeto simplesmente acaba com a reeleição. Se nós acabarmos com a reeleição, logo em seguida nós vamos ter que discutir a coincidência de mandato, o tamanho dos mandatos, se cinco anos, seis anos, a coincidência de eleição. ou seja, primeiro vamos aprovar, como aconteceu lá atrás, em junho de 1997, aprovaram pura e simplesmente a reeleição de presidente, governador e vice e prefeito, depois, então, que se legislou para dar sequência a isso. Agora, cabe uma medida, eu acho, eu acredito que a sociedade espera da gente, nós, do Senado da República, do Congresso Nacional, uma decisão que atenda essa aspiração. Fim da reeleição, fim do financiamento empresarial de campanha, porque aí não tem mais justificativa, porque, veja só, eu vi, por exemplo, o drama que a Câmara Federal está vivendo na hora de instalar uma CPI, instala a CPI, dos membros da CPI, entre oito e dez deputados receberam contribuição legal, legal, mas veja, presidente, se alguém lhe dá uma prenda, se alguém lhe manda flores, você não responde com bala de canhão. A empresa ajudou a eleger esses deputados, é uma situação um pouco difícil, difícil. No mínimo, os deputados poderiam se declarar impedidos, porque receberam aquele carinho. E quem recebe carinho tem que devolver com carinho, devolver carinho também. Por isso, nós aqui no Senado, nossa bancada no Senado, a bancada do nosso partido, do PSB, decidiu não assinar a CPI da Petrobras enquanto o Procurador-Geral da República não nos diga se existe e quais são aqueles senadores ou senadoras que possivelmente estarão envolvidos nesse processo. Porque nós não queremos passar esse vexame. O Senado reúne, os líderes reúnem, indicam senadores e amanhã esses senadores aparecem investigados. É um vexame. nós não podemos mais correr esse risco de descrédito da sociedade brasileira. Mas eu estou convencido de que se nós nos entendermos, amanhã tem reunião no Colégio de Líderes. Vou propor que a gente agilize a PEC que acaba com a reeleição. E outros projetos que tem na casa, não precisa apresentar, já tem projeto tramitando que acaba com a reeleição e tem mais de um, tem mais de um projeto que acaba com a reeleição e também acaba com o financiamento empresarial de campanha. E aí a gente volta, eu acredito que a única maneira que a gente pode estimular e incentivar o retorno da militância política é também acabando com o voto obrigatório. Três pontos que eles se cruzam. Se acaba com o voto obrigatório, as campanhas serão financiadas por pessoas físicas, o militante, o cidadão pode contribuir com recursos para a campanha e pode contribuir com a sua energia, com o seu trabalho, com a sua crença num país melhor. Portanto, era isso, senhor presidente. importante, essa é a tentativa de entender e de ajudar. Eu tenho pedido a quem me segue no Facebook e no Twitter que nos ajudem, nos mandem ideias, sugestões para que a gente possa debater e até transformar em projetos de lei. Então, esses três pontos, fim da reeleição, fim do financiamento empresarial de campanha e fim do voto obrigatório. E aí, depois, a gente vai legislar para organizar como vamos fazer as próximas eleições. Obrigado.